É isso aí pessoal, é a Rádio Motiquemel, vamos cantar junto pessoal, a música de Marisa Monte, ainda bem, uma música romântica, bonita, vamos cantar junto, vamos, vem comigo, vamos lá, é a Rádio Motiquemel sempre ao vivo. Ainda bem, que agora encontrei você, eu realmente não sei, o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém, dava nada por mim, quem dava eu não tava afim, até desacreditei, de mim, o meu coração.